É isso aí, 3 horas desse domingo, o Lauro e seu filho Zé, aí Os cavaleiros do primeiro encontro acabaram de chegar em Jandar do Sul Levaram aproximadamente 2 horas e meia e aproximadamente 10 a 12 quilômetros E eles tomam aqui uma limonada, eles gostam muito de limonada Aqui os namorados Olha, meu amigo aqui, esse já tomou umas duas, duas dúzias O pessoal chegou com fome Os cavaleiros e amazonas do primeiro encontro Aqui no sítio da Padroeira, no Maitá Esse aqui é o mais novo aqui, o mascote Você tem o que, 8 anos? 9? Então eu errei por pouco Tá velho, hein? Ô louco, tchê Mas é brincadeira Ó, não é pecado comer não, viu? A carne tá parecendo manteiga, tá parecendo margarina, então molinha E a mulher do seu Ângelo disse que não tem frango de capoeira não Só tem vaca atolada hoje É, é, frango de capoeira, é, frango caipira Aí, ó Vocês são de Jandar e ou daqui da região? Marumbi, Caloré e Itacolomia Ah, então é, valeu, obrigado pela presença Caloré, Marumbi, Novo Itacolomia Próximo de Cambira, Novo Itacolomia E um rastapé não é pecado também não Essas já estavam aqui, agora que elas vão comer, ó Elas estavam trabalhando Essa aqui é a nora do seu Ângelo, né? Filho do Daniel e da Cida O Daniel é nosso amigo, é o bagaçada Ó, o Zé Rosa aqui tá firme, hein? É, firme na parada O Zé Lúcio também, ó O frango caipira não tem, Zé Lúcio Hoje não É, ó aqui, ó O Zé Lúcio tá de regime, ó Tô de regime Tá de regime A esposa do seu anjo tá caprichando com o Zé Lúcio É, conhece desde a infância Ó aqui, ó Eu e a Bétona já comemos Uma mandioquinha amarela Tem branca também Arrozinho solto Na próxima vez Eu vou pedir um frango de capoeira pra ela Ela vai fazer Se Deus quiser É isso aí Não é pecado não, gente Não é pecado não Vamos comer, vamos comer Ó o Valdir de Setembrina aqui, ó Não O Valdir Não, o Valdir só veio de carro O Valdir veio de carro É isso aí Zé Lúcio O Lauro e família O Lauro mora aqui só há 67 anos Micharia